Já são sete jogos sem derrota, quatro vitórias seguidas. O Atlético embalou. Acho que agora vocês e a torcida começam a acreditar ainda mais. Desde que eu cheguei, quando eu recebi a notícia que poderia vir pra cá, tentei acompanhar o time, ver o que vinha acontecendo. Vi que não estava tão perto da zona de classificação, mas vi que ainda tinha possibilidades matemáticas, desde então a gente veio acreditando, que sabia que a partir dos momentos que a gente tivesse as vitórias pra sair de longe da zona do rebaixamento, consequentemente a gente conseguiria chegar mais perto da zona de classificação. O time que começou o ano modesto com a meta da permanência na Série B está a três pontos do G4 e agora sonha com o acesso, ainda mais quando os resultados dos concorrentes começam a ser favoráveis. Quando a fase está boa, parece que tudo conspira a favor e quando está ruim, tudo atrapalha também. Mas eu acho que pra fase estar boa, não que não trabalhe, mas o nosso trabalho vem sendo muito bem feito. A gente vem reconhecendo nossos erros, tentando melhorar onde pode e melhorando ainda mais onde a gente vem acertando. Quando o momento da equipe é bom, aparecem também os destaques individuais. Thiago Primão é um deles, com três gols e duas assistências em apenas duas partidas. Vale rever aquele golaço diante do Havaí e o jogador de 21 anos mantém os pés no chão. Não se empolga tanto com as boas atuações e divide o mérito. Essa fase boa minha ou de qualquer outro jogador que tenha no Atlético Goianiense é devido ao grupo, porque sozinho ninguém vai conseguir nada nunca. A preparação da semana é para o Clássico na sexta-feira contra o Vila Nova. E nada de subestimar adversário. É 11 contra 11 dentro de campo, se esquece tudo do que vem do lado de fora. Acho que qualquer equipe, indiferente de colocação que esteja, salários atrasados ou qualquer outra coisa do tipo, entra dentro de campo para vencer. A gente sabe da qualidade da equipe do Vila Nova, conseguiu uma bela vitória agora na última rodada.